Olá meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos dar uma olhada em um vídeo que o TIC, a plataforma aqui vizinha, me recomendou. Do pastor José Wellington, o presidente das Assembleias de Deus do Belém lá em São Paulo, vice da CGADB no Brasil inteiro, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E no meio do culto, ele parou, no meio do sermão ali no culto, na apresentação de algumas pessoas, para pedir voto para um candidato do PT. Olha só que incrível. Ele ainda usa alguns códigos mentais ali para falar, olha, nós não votamos em partido, nós votamos nas pessoas. Tá entendendo? Olha só que coisa. Aonde nós vamos parar? Nós não votamos em partido. Partido é uma coisa, pessoas é outra. Então nós votamos em pessoas. Tipo assim, o que esse cara prometeu para o pastor José Wellington ou para a igreja? Eu te dou algo se você me apoiar. Se você me apoiar, eu vou te dar algo. É o Toma Lá da Cá. Infelizmente, a gente vê isso acontecer muito nas nossas igrejas. E isso é uma realidade. Esse aqui é o candidato, né? Eu acho que esse cara é candidato a prefeito. Ou vereador, enfim. É candidato do PT. E aqui está a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Glaice. E aqui está quem? O Paiinho. O pai das Assembleias de Deus apoiando o Paiinho do PT. Que coisa, mano. Bora ver o que é que ele está falando. Para vocês, um abraço para o pastor Dinaldo, rever aqui os irmãos e o nosso americano, uma grande, sete aqui. O cara ainda confia em que o candidato do PT é sério isso, mano? O cara pede para que a igreja confie em um candidato do PT. É sério isso? Confiar em um candidato do PT é onde todas as pautas que a igreja, a Bíblia, é contra. O PT apoia. O PT é a favor. Eles lutam. Eles têm políticas. Têm projetos tramitando no plenário, na Câmara de Deputado Federal, Senado, para que sejam aprovados. Alguns projetos sobre a turma da fumaça. A galerinha aqui gosta da verdinha. Sobre o aborto, né? Crianças, e o cara está pedindo aqui, o pastor José Wellington está pedindo para que a igreja confie em um candidato do PT. É sério isso? Pode ir, Sarnaldo. Então, eu vim aqui dar não conselhos de monaridade, eu pedindo a vocês para que no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano, na próxima eleição, vocês todos podem, Luiz, a família de vocês, a família de vocês, E aqui a gente vê, a gente percebe que ele está usando o seu poder de pastor, presidente das Assembleias de Deus. Pode ver que ele está usando essa posição, está usando essa posição de pastor, presidente das Assembleias de Deus, para impor sobre a igreja essa tal confiança nesse homem honesto, homem de Deus. Eu nem conheço esse cara, mas só ele está ao lado da Glaze e do Lula, mano. Já dá para você ter a noção de como que é a peça, né? Está usando sim, o pastor José Wellington está usando essa posição de pastor, de eu sou pastor da igreja, da Assembleia de Deus, então o pessoal vai confiar em mim, vai me apoiar nessa. Trouxa é quem acredita nisso. Nós não votamos no partido, nós votamos na pessoa. Olha aí, nós o conhecemos por muito tempo. A galera se modificou. O Cristo merece todo o nosso apoio. E o pessoal aqui ficou incomodado. O pessoal aqui ficou incomodado, é PT não, não sei o que e tal, a galera começou a se manifestar. Eu espero Deus, que vire aqui depois a São Bernardo, para junto com ele agradecer a vitória, em nome do Senhor Jesus. Vocês podem dizer amém? Amém não. Glória a Deus. A Carta de São Paulo aos Manos, capítulo de número 16. Nós só ficou incomodado. Parece ser uma reunião de obreiros. Aqui parece ser uma reunião de obreiros. E aí ele pega. Vocês podem dizer amém? Uma parte falou amém. Não, não sei o que e tal, misericórdia. Site satanás. Está escrito assim. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Amém. Queridos, qual é o que é o São Paulo? Sinceramente, é lamentável ver isso acontecer dentro das Assembleias de Deus. Está aqui pedindo apoio, pedindo a confiança da igreja, usando a sua posição de pastor, de pastor-presidente das Assembleias de Deus. Mano, vocês não estão enxergando o que o PT está fazendo no Brasil? Aparelhou tudo. E o pastor José Wellington Bezerra está pedindo para que a igreja deposite sua confiança em um candidato do PT? Só pode ter um tomalá da cá, meu cara. Não tem outra explicação. Alguém está sendo favorecido nessa história. E com certeza não é só o candidato, tá? Pode ter certeza que nesse angú tem muito caroço. E tem caroço mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Deixa o teu like. Ative o sininho das notificações. Teu comentário aqui embaixo é muito importante. No mais, fique na paz de Cristo. E até breve.